Olá, nossa intenção é que nós vamos falar sobre a tecnologia da Anamox e hoje como essa tecnologia tem abrangido todo o universo da manutenção. A Anamox visa em grande parte ser o parceiro tecnológico de manutenção preditiva. Então não é só uma questão de vender sensores e uma tecnologia separada da parceria. Então essa parceria vem em primeiro lugar e depois nós trazemos a tecnologia. A nossa apresentação hoje vai estar focada em transportadores de correios. Então qual é a nossa intenção? Desmistificar problemas em transportadores de correios provendo primeiramente a segurança, a previsibilidade e confiabilidade do ativo. Porque hoje nós sabemos que a segurança vem em primeiro lugar, pessoas em primeiro lugar e também a manutenção precisa de previsibilidade. Então hoje nós temos a solução da Darnacredit, ela contempla sensores de vibração e temperatura e com esses sensores conseguimos transmitir esses dados via Bluetooth. Então com isso nós temos condição de atender bem todos os tipos de máquinas e situações locais difíceis de acesso e com isso nós conseguimos alocar esses sensores que podem ser fixados com parafusos, que podem ser fixados com cola e assim nós ganhamos tempo para fazer a manutenção. Esses sensores eles comunicam na parte manual ou automatizado, manual com o celular e automatizado com uma gate que lê os dados desse sensor, como eu falei anteriormente, via Bluetooth e transmite esses dados para a nuvem. Esses dados podem ser transmitidos via Wi-Fi, via Ethernet, via 3G, 4G. E daí o cliente ele consegue através de uma plataforma na web, onde que ele estiver, em casa, no trabalho, ele consegue já abrir esses dados e consegue gerenciar como está a sua planta, o que ele tem que fazer, como fazer e o momento certo de fazer. Aqui a gente chama atenção que é um grande sistema de sentinela. O que seria isso? Eu tenho sensores que trabalham, ficam monitorando sua máquina 24 horas e com isso você recebe, quando esses dados geram informações, você recebe uma mensagem via e-mail falando que você tem que agir naquele momento. Então assim, o sistema trabalha para você. Então a grande parte da nossa tecnologia é isso, é colocar o sistema trabalhar para você. E com isso a gente otimiza a mão de obra, a necessidade de ter mais pessoas na planta. E com isso, ainda trabalhando na parte de parceria, de tecnologia, a Anamox tem algoritmos de detecção. O que seria isso? A inteligência do analista é passada para o sistema, para algoritmos de detecção, que vai analisar todos os dados que estiverem chegando. Imagina você hoje com mais de mil, dois mil sensores na planta, como você teria pessoas para olhar isso tudo? Então o nosso sistema consegue detectar através de algoritmos inteligentes e te mostrar realmente só os pontos que tem que ser tomada uma decisão, onde o seu analista, seu engenheiro vai entrar para definir qual é o momento de melhor troca, de melhor atuação dentro desse projeto. Então com isso nós ganhamos tempo, conseguimos ser mais otimizados em relação à mão de obra, sermos mais assertivos e sermos mais confiáveis com a detecção precisa, onde a gente evita a questão do erro humano. Então se a gente falar hoje do transportador, nós temos um item que tem, nós temos vários itens que são os roletes. tem de vital importância os roletes porque eles param uma produção, param uma correia e sabemos que as correias são um dos itens mais caros que nós temos em um transportador. Com isso, o nosso sistema visa esse monitoramento do rolete, tanto em vibração como em temperatura. E além disso, a Dynamox traz também a sensitiva, a inspeção sensitiva. Então a sensitiva e a preditiva se correlacionam e trazem realmente uma informação para a tomada de decisão. Com isso, além do sensor estar medindo, como vocês estão vendo nas fotos, além do sensor trazer essas informações de campo em tempo quase real, em termos de 1, 2, 3, 4 minutos ou até 60 minutos, é configurado pelo cliente, você ainda tem a inspeção sensitiva, que o inspeitor passa no campo e pode ir colocando, de acordo com qual local, qual rolo que ele viu com problema, se ele viu algum ruído, ele pode gravar, se ele viu alguma situação de risco, ele pode tirar foto, alguma situação que ainda realmente ele vê que não é uma situação normal. E com isso, o analista, quando ele for fazer uma análise, ele vai poder ver o que o inspeitor falou e o que a impreditiva trouxe. Com isso, ter condições de ter um diagnóstico muito mais preciso e confiado. Mediante isso, nós sabemos que os roletes são vários componentes. E como existem vários componentes, nós temos que colocar uma inteligência. É por isso que nós fazemos a dashboard customizada, com detecção automatizada. Então, ao invés de um analista ter que abrir vários espectros para tomada de decisão, hoje nós construímos uma dashboard inteligente, automatizada, que mostra onde que existe um problema. E com isso, temos a localização, temos o ponto e facilita a tomada de decisão. Essa é uma tela bastante interessante, que ela não é só para a parte mecânica, o pessoal de mecânica, da engenharia. Mas ela serve também para o pessoal de operação. Por quê? Se você tiver uma parada na planta, você consegue saber qual o rolo que está com problema. E ao invés de parar a planta de novo para trocar esse rolo, você pode trocar essas paradas que realmente são paradas de oportunidade, que a gente chama. Por quê? Ele já vai ter um conhecimento breve de onde está com problema. Então, só abrindo essa tela, ele consegue realmente visualizar todo o seu parque de roletes. Hoje, nós já temos isso instalado nas companhias, na Vale. Nós temos vários correios, já que já tem o nosso sistema em funcionamento. Chamou uma atenção também, devido às normas de segurança, às proteções que foram colocadas ao longo dessas correias, inviabilizando a verificação de dados desse transportador. Então, hoje não é visível você visualizar um rolo com problema, porque as telas de proteção atrapalham a visão do espetor. Então, hoje, os sensores, devido a não ter fios, não ter cabos, eles condicionam você chegar até esses rolos. Hoje, às vezes, existe uma dúvida. Como é feito esse conceito de diagnóstico automatizado? Então, hoje, a Danamox procura trabalhar bem com FEMEA. Então, pega todos os modos de falha. Se esse rolo for falhar, o rolete, como que ele vai falhar? E, se ele falhar, quais são os sintomas que vai aparecer? E, com isso, nós conseguimos construir regras que vão cobrir esse modo de falha. Temos exemplos aqui, que trabalham desde a questão do giro, a questão da fixação. Então, esses pontos são todos visualizados e desmembrados para a gente chegar a uma condição de diagnóstico automatizado. E não só o rolo. Hoje, o transportador de correio é bem completo. São vários componentes. Então, nós temos o motor elétrico, nós temos redutores, temos acoplamentos. Então, a Danamox, a sua solução permite monitorar o transportador como um todo. Seria um transportador autônomo. Freios contra recuo e também monitoramento de chute, que hoje é um dos grandes desafios nossos. A Danamox já está bem evoluída, já, esses testes, para trazer mais esse serviço para a mente e a comunidade da manutenção. Outro ponto também são mancais. Mancais e tambores. Hoje, a Danamox já está em mais de um ano fazendo esse tipo de trabalho em mancais e transportadores. Além do monitoramento ser bem mais fácil devido à instalação, à fixação dos sensores, onde não existe necessidade de eletrodutos, de cabo, ainda a gente tem essa facilidade de ter o diagnóstico também automatizado de todos os tambores. Então, se a gente pensar, uma correia de transportadores, são vários mancais. Então, volto a dizer, a frisar, a questão da otimização de mão de obra e também com diagnóstico padronizado. E, com isso, a gente ganha muita imprevisibilidade, em confiabilidade dos dados e do diagnóstico. Então, é um grande diferencial hoje da Danamox e já consolidado. Aqui é uma tela, eu acho que ela mostra o que eu falei anteriormente sobre os componentes e, a todo momento, você tem uma informação vindo do campo, como está o estado desses componentes. Então, hoje, a gente consegue enxergar o transportador como um todo. Ele é tudo monitorado, todos os seus componentes sendo monitorados e subindo informação. Logo, assim que faz essa medição, você já tem um diagnóstico sobre o que está acontecendo com o seu componente. A facilidade dessas telas, então, hoje, além de ficar, como eu disse, na parte de preditivo, na parte de área, ela pode ficar exposta também para a operação. Por quê? O operador, ele consegue facilmente, é bem lúdico, visual, onde que está com o problema. Então, ali, ele já tem uma condição de avaliar se existe algum risco para a operação, para ele cumprir uma meta de produção devido a um item que já está com problema. Para a engenharia, por que seria interessante essa tela? Porque ela consegue visualizar quais são os itens que estão dando mais problema e por que estão dando problema só naquele ponto. Então, assim, é uma tela bem diversificada para vários campos da manutenção, não só de detecção preditiva. Falando também, mais uma vez, em relação aos roletes, essa multiplicação, que são vários roletes. Então, a Dynamox visa muito trazer essas informações e também trazer esses dados bem rápido via e-mail. Então, se qualquer ponto desse alarmar, seja no final de semana, seja à noite, seja no horário que não tiver ninguém, esses dados só podem subir através de um e-mail e ir para alguém que esteja na planta naquele momento e essa pessoa já alertar alguém para ir no campo e ver realmente o que está acontecendo, se precisa de uma atuação imediata ou não. Agora, o que a gente gosta muito de mostrar também e achamos que, temos certeza que o que consolida o monitoramento são casos reais, casos de sucesso, onde você valida tudo o que nós falamos agora e a aplicação do sistema. Esse foi um caso real que aconteceu na Vale, é um defeito no ralamento desse rolete, um travamento do ralamento, um aumento de temperatura que houve e do travamento desse rolo. A gente fez, nós construímos com a linha do tempo, em fevereiro de 2020 houve uma evolução de vibração, em julho de 2020 uma evolução abrupta dessa vibração e só em setembro de 2020 que houve a evolução da temperatura. O que a gente quer dizer? Que a vibração é muito mais sensível ao problema do que a temperatura. Ela vai te dar muito mais tempo, aqui a gente está falando de sete meses, para você tomar uma decisão, quando a temperatura já mostra, porque já existe uma falha no componente. Então, você consegue realmente trabalhar, se planejar e não correr o risco realmente de trazer um corte na sua correia, trazer um travamento e até um incêndio na sua correia. Então, essa tecnologia, ela te proporciona isso. A gente trouxe alguns casos, uma questão gráfica aqui, dessa tendência, mostrando esses dados. Quando começou o defeito, quando houve essa evolução, onde a vibração diminuiu, porque o rolo já estava travado e depois só em setembro, como nós falamos, que houve realmente esse aumento de temperatura. Então, logo após a atuação, que o pessoal foi lá e virou esse problema, onde foi tomada a decisão de parar e trocar esse rolo. Então, aqui são algumas tendências, mostrando as bandas, onde a vibração se manifestou e esses níveis evoluíram, onde houve oportunidade do pessoal da manutenção fazer essa parada no equipamento e fazer a troca. Aqui também são outros espectros que mostram como a vibração, ela corresponde a esse problema, como ela responde ao defeito e viabiliza. Quando você não tem problema, quando você tem problema, é bem nítido. Uma ferramenta que a DanaWorks tem aqui, que é a cascata, ela possibilita você ter uma visualização rápida do defeito e qual data que ele aconteceu. Aqui são as fotos mostrando o nosso sensor, chama aqui a atenção também, mais uma vez, pela robustez do nosso sensor, o grau de proteção, devido a estar no meio do minério, de água, de polpa de minério, e o sensor continua funcionando. Então, o nosso sensor é bastante combustível para operacionais. Um outro caso aqui, a gente vai falar de mancais, mancais de transportadores, também esse é um caso real, mostrando a nossa tecnologia e trazendo realmente o que a gente chama de valor agregado para a manutenção. Então, além de ter mostrado a falha, de ter possibilitado realmente fazer esse trabalho em tempo hábito com a manutenção programada, com previsibilidade, isso trouxe um retorno de mais de 500 mil só com essa detecção dessa falha. Então, que é um caso onde a bucha girou no eixo, o ralamento girou na bucha e realmente foi detectado através do nosso sistema. Aqui, um outro caso também que a gente traz, que é um desalinhamento de correia. O que seria isso? Os nossos sensores estão instalados em uma correia, essa correia desalinhou para o lado direito e com isso houve aumento de vibração desses roletes que estavam do lado direito. E quando a pessoa, o técnico, o engenheiro, viu esse caso, ele viu que não havia necessidade de trocar um rolete apenas, porque foram vários roletes que aumentaram a temperatura. Então, com isso, verificou que havia um esforço dentro desse sistema. E com isso, houve a oportunidade de ir lá e ver que essa correia estava desalinhando. Não existia defeito no rolete, mas havia um desalinhamento forte que ia chegar essa correia na estrutura e estragar essa correia. Então, é mais uma característica do nosso sistema que é um outro modo de falha que nós conseguimos com o nosso sistema monitorar e detectar que é desalinhamento forte de correias transportadoras. Aqui, um outro caso de sucesso também, de bucha, de rolamento, de baixa rotação, correto, que também trouxe aí mais de 300 mil só com esse diagnóstico em tempo alto, mostrando toda a evolução do defeito, o momento certo de agir, o momento com previsibilidade, confiabilidade e assertividade do diagnóstico. Então, com isso, o pessoal da manutenção pôde se programar, fazer a parada na data certa e trazer um retorno para o investimento de mais de 300 mil. Outro ponto aqui também, como nós temos uma série de sensores instalados no I, mancais, transportadores, então, cada vez, isso vai ser repetitivo, conseguindo monitorar essas falhas e trazer um recurso bem grande em relação ao retorno investido. Então, esse é um diagnóstico associado com técnicas e intervenções de amplitude anormal de vibração em um transportador. Então, o sensor aqui, nesse caso, ele está fixado na estrutura. Então, se essa estrutura, devido a ela estar em balanço, ela começar a vibrar muito, então, você consegue agir antes que essa estrutura venha a ter um colapso. então, ela venha a ter um aumento de massa devido ao material que vem desprendendo e caindo sobre pontos da estrutura e, com isso, consegue-se evitar um colapso como nós estamos vendo nesse slide aqui. Pessoal, então, essa é a tecnologia da Anamox, totalmente voltada para transportadores de correr. A intenção da Anamox e o que nós estamos tendo de resultado é conseguir desmistificar a manutenção em transportadores de correr, trazendo confiabilidade, segurança, assertividade e previsibilidade para os nossos clientes. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.